Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Esse aqui é um vídeo relativamente curto para esclarecer uma dúvida que não é tão frequente, não é tão comum, mas eu já vi acontecer algumas vezes. Que dúvida é essa? Basicamente, você abre o seu Excel, abre uma determinada planilha e nota que ela está invertida, que ela está da direita para a esquerda. Ou seja, as notações, os títulos de linhas estão aqui à direita e os títulos das colunas, ainda que estejam aqui em cima, eles estão invertidos. A coluna A, por exemplo, começa aqui à direita, depois a B e a C e assim por diante. E também acontece com a guia de planilhas. Então, a minha guia de planilhas, por exemplo, está aqui à direita e a minha barra de rolagem à esquerda. No entanto, pode ser que isso não esteja acontecendo com o arquivo todo. Então, eu estou com a minha planilha 2 selecionada, mas quando eu seleciono a planilha 1, por exemplo, o Excel já joga o meu cursor do mouse automaticamente para o lado de cá e a minha planilha 1 está funcionando perfeitamente como, pelo menos, eu espero, da esquerda para a direita, como é o mais usual. E aí, quando eu vou para a planilha 2, por exemplo, acontece essa inversão. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a sua planilha foi configurada para fazer a exibição da direita para a esquerda. Talvez tenha sido um erro seu, um erro de uma outra pessoa, algum engano. Para consertar isso é muito simples. É só dar um clique aqui em arquivo e depois vir aqui em opções, certo? Para acessar as opções do Excel. E dentro das opções, a gente vai clicar aqui nesse painel esquerdo em avançado. E aqui no painel direito, a gente vai procurar a seção exibir. Quer dizer, exibir não, opções de exibição. E aqui a gente tem as opções de exibição da pasta de trabalho inteira e as opções de exibição de uma planilha específica. Note que nós estamos com a planilha 2 selecionada, ela aparece aqui, certo? Se você quiser, pode selecionar a planilha 1. Mas no nosso caso, o problema, entre aspas, está na planilha 2. O que está acontecendo aqui? Essa opçãozinha está marcada. Mostrar a planilha da direita para a esquerda. Basta desmarcar essa opção, pressionar OK. Caso você tenha outras planilhas, é só fazer o mesmo procedimento. Arquivo aqui, opções, avançado. E aí você desce aqui e procura a sua planilha aqui dentro. Não precisa ficar trocando de planilha aqui na própria guia de planilha. Você pode trocar aqui dentro e fazer as modificações necessárias. Isso pode ter acontecido por engano e é um recurso útil do Excel, principalmente por questões linguísticas, para quem costuma trabalhar com a inserção de dados da direita para a esquerda. Joia! Como eu disse, não é um problema muito comum, mas caso você se depare com isso, pelo menos já tenha um conhecimento relativo a isso. Ou caso você tenha tido essa dúvida, pelo menos encontrou algum vídeo relacionado a isso. Te vejo então numa próxima. Valeu! Até mais!